Cia Pulse 2 é a versão nova do Cia Pulse, chegou, toda modificada. Ela tem 2 LEDs, bateria fraca e alarme, é uma placa nova, mais potente, pega mais fundo, a bateria é gravada, é carregada aqui embaixo, tem um conector aqui embaixo, a bobina é modificada e a bateria é importada, Hontech, é uma bateria importada e dura 4 vezes mais que a bateria antiga que era brasileira. Então vamos cestar! Se não for inscrito no canal, se inscreva já, clique no sininho para acompanhar, deixa o like se gostar. Beleza pessoal? Então vamos juntos! Vamos lá na leitura, vamos ver o que a gente acha do Cia Pulse 2, vamos lá! Vamos aí estrear o Cia Pulse 2, pegou a versão nova do Cia Pulse, do Cia Pulse 2 e vamos estrear hoje aí. aqui. O Mario tem uma ressaquinha, meio brabo, mas vamos ver se a gente erra. Uma vazante, ver se a gente consegue dar uma cavada aí, vamos lá! Então vamos ligar ele aqui pessoal! Na verdade ele não tem nenhum ajuste de threshold né? Você não consegue ver aquele barulhinho, aqui é só sensibilidade e aqui é um, vou mostrar para vocês, aqui é um discriminador. ver que esse discriminador consegue diminuir a frequência dos pulsos e daí discriminar, eliminar lá, que tampinha né? Mas eu vou deixar ele sem discriminação né? Você pode regular para deixar ele discriminado né? A sensibilidade eu vou deixar aqui no 6, vou fazer um teste rapidinho, ver se está pegando o Sandscupe aqui, vou pegar o Sandscupe e vamos fazer o teste aqui. Ó, olha aqui, está bem alto. Beleza, então vamos lá. Nossa, o sinal é bem forte. Eu acho que dá um teste. Busco! подходa. Saiu. Non, eu posso ver logo a lá você já queira! Olha o que que é? Depois de se olhar aqui no 28, não, mas não, não, não mas mas não! Evidente! Opa, uma moedinha ali, nossa, primeira moedinha, deixa eu levar um pouquinho mais aqui, olha lá, nossa, aí é a primeira moedinha, a primeira moeda, como é um PI, né pessoal, o PI pega tudo, ele apita pra tudo, você tem que cavar tudo, tá bem destruidinho, moedinha de um real, mas já tá bem acabado, mas o PI na praia é excelente, ele pega mais fundo geralmente que os VLF, e essa mineralização, água do mar, sal, né, faz com que ele pegue mais fundo ainda, legal, legal pessoal. Opa, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, saiu? Opa. E aí veio o brinquinho, quase caiu aqui. Veio o brinquinho. Olha só. Nossa senhora. É um brinco, pode ser um brinco mesmo. Ou peneira, né? Pra ir manjar. Legal, que a Julia vai gostar. Alguma coisa aqui. É uma vantagem de peito também que ele já é melhor pra fazer pin corte. Você já põe ele em cima. Não precisa de movimento, né? Diferente do BLF. Saiu. Não precisa fazer ping-pong. Nossa senhora. Olha aí. Nossa senhora, anelzão. Caramba, meu. Olha só. Tá meio ferrujadinho. Meio gasto. Tá meio ferrujadinho. Mas, anelzão. Acho que tem alguma coisa o nome escrito. Ah, tem. Tem algum nome escrito aqui, pessoal, mas não dá pra ver direito. Não parece ser... Sei lá. Não parece ser prata, né? Parece que tinha um filamento aqui. Caiu. Não tem mais. Beleza. Tá pegando tudo aí. Joia. Joia, joia. Gostou do PI. Os PI pegam muito na praia. Pegam muito bom. Tá mostrando que tá pegando tudo. Vamos ver se dessa vez dá certo, né, pessoal? Na verdade, essa aqui é a terceira versão. Apesar de ser o 2.2.0, né? Se a Pulse 2 é a terceira versão dele. Vamos ver se esse a Pulse 2 agora dá certo. Beleza, pessoal. Tá gostando. Não saiu. Não saiu. Saiu. Agora saiu. Vamos ver o que que é. Ah! Outra moedinha. Outra moeda. Ah! Olha só. Outra moedinha. Onde tem uma moeda, tem mais. A gente chama de ninho. 50 centavos dessa vez. Ah! 50 centavos. Legal. A gente chama de ninho de moedas. Hoje tem outra e mais. Beleza. E aí? E aí? Olha só. Ah! Já tá bem. Já tá bem ali, ó. Dá pra ver ali. Ó. Olha. Deixa eu pegar ali. Olha só. Olha só. Olha só. Um pijentinho, João. Nossa, tá bonito, olha só, bonitinho, olha que bonitinho, olha só, ah, esse tá legal, esse tá bonitinho, nossa, legal, aproveitei a guarda-sol aqui, aproveitei a tua moeda, perdeu brinco, tinha muito marido de guarda-sol, acontece o brinco aqui, né, tá legal, tá legal, tá bom com essa vó, deixa eu comprar aqui, Ferro, coisa Aqui dá um sinal forte Vem aqui Opa, já apareceu ali, o que que é, olha, 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 nossa senhora, olha pessoal, olha que apareceu aqui, ó, clão, nossa, que legal, olha só, Olha aqui, ó, valeu, não tinha nada, o sinal subiu, e aqui tem, ah, tá lá ainda, vamos ver o que é aqui, ó, parece que ele tá mais próximo Ainda tá ali, não saiu, ainda tá ali, saiu, opa, acho que eu, acho que eu vi, uma coisa preta Olha, olha ali, caralho, uma moeda, olha só, caralho, uma moeda, uma moeda com furo, olha só, uma moeda antiga com furo, caraca, velho, olha que legal, uma moeda antiga do furo aqui do barranco, Nossa senhora, olha só, que legal, que legal, hein, caraca, a moeda, a moeda, que legal, bacana, velho, olha só, nossa, a gente vai ver, esse é uma moeda antiga, hein, bacana, bacana, né, ó, clão, foi, ó, mais bacana aí, depois eu vou vestir, haha, Bom, umas bioterias, dois brinquinhos, esse aqui foi muito bonitinho, é, moedas, moedas, alguns lacres, as moedas bem acabadas, chumbada, mais uma chumbada aqui, Lacre de champanhe, esse anel, que já tá um tanto quanto, deixa eu focar aqui, esse anel tá um pouco quanto acabado, tinha alguma inscrição ali, mas não dá mais pra ver, Tinha um filete também, parece que não tem mais, Aqui são as moedas, umas acabadas, é aqui a moeda, uma moedinha diferente, né, vamos ver, quero que tudo vem pra casa, E essa moeda aqui foi a mais bacana, é uma moeda furada, a moeda parece bem antiga, é uma furada, vamos tentar colocar lá no, no limão, no óleo, vamos tentar recuperar, Mas a gente consegue tirar, e ver ela melhor, que moeda aqui é, bacana, né, Legal, pegando o fim da, de mais uma aventura no canal, a caçada foi boa, eu gostei do aparelho, né, mas como eu falei pra vocês, é o terceiro, É a terceira vez que eu tô, tô pegando uma versão do Cia Pulse, Cia Pulse 2, a primeira versão deu problema na resina, né, E interferiu, perdeu toda a sensibilidade, aí que eu feito o recall, na segunda vez, deu problema da bateria, a bateria esgotou, Aí o fabricante, o Pantera, trocou a bateria nacional pra uma importada, mudou a placa de comando também, é mais potente, consome menos, A bateria é importada, lançou o Cia Pulse 2, e hoje ele foi bem, eu gostei dele, bem estável, pegando bem fundo, bem mais fundo que o Simplex, gostei bastante, Ali naquela parte da areia escura, deu muito sinal falso, né, mas acho que a sensibilidade tá muito alta, mas quando tinha moeda, laca ali, achou fácil, né, As moedas, os lacros, achou fácil ali, beleza, pessoal? Só lembrando, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, se gostou desse vídeo, deixa o like, E clique no sininho, pra não perder a próxima aventura, vai ser legal, beleza, pessoal? Então é isso aí, grande abraço, robo legal, tchau, tchau pra vocês, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho